Qual é a diferença entre o carro híbrido e o carro elétrico? Os automóveis se popularizaram há mais de um século e têm sido fundamentais para a mobilidade e para o progresso da nossa sociedade. Tudo está mudando e de forma muito rápida. Olha os telefones. Os primeiros eram fixos, depois vieram celulares móveis e hoje eles têm tantas funções, internet, aplicativos, igual um computador. Os carros também estão passando por uma grande transformação, estão virando elétricos. Sabe por quê? Para responder isso é importante entendermos como funciona basicamente cada uma das tecnologias disponíveis. Tem o carro tradicional a combustão, como a maioria dirige hoje. Podem ser abastecidos com gasolina, etanol ou diesel. Já os híbridos usam dois motores, um a combustão e o outro eletrificado, para ajudar também a reduzir o consumo de combustível. Tem os carros 100% elétricos, que são considerados os mais avançados, pois não emitem nenhum tipo de gás nocivo ao meio ambiente. Além disso, os carros elétricos são mais ágeis e econômicos no trânsito. Ah, e é tão prático para recarregar como o smartphone. Quer saber mais sobre carros elétricos? Então não perca o próximo capítulo dessa websérie.